E agora, sem enrolação, a gente tem informação ao vivo com a repórter Rafaela Collins, que está lá na semana do microempreendedor individual do Sebrae. Boa noite, Rafa. Conta pra gente como é que está por aí. Boa noite, Ana Paula. E a todo mundo, olha, o clima aqui está super dançante, animado. Porque falar de negócio, de ganhar dinheiro, histórias de superação, é sempre bom, né? E o Sebrae realmente é especialista nesse assunto, tem que capacitar essas pessoas. E essa feira é mais um exemplo disso, que inclusive não acontece só aqui no Pará, não. Está acontecendo em 71 municípios espalhados pelo Brasil, onde o Sebrae está presente. E aqui no Pará não é diferente. Aqui ao meu lado, o Pérex Carvalho, que é o coordenador estadual desse acontecimento aqui no estado do Pará, que tem vários momentos, né? O público vai ter contato com o quê durante esses dias de feira. Boa noite. Boa noite. A gente tem uma semana do MEI preparada de forma muito especial. A gente pensou no MEI como ponto de partida de qualquer negócio, é a primeira formalização, o primeiro porte de empresa, mas a gente quer que ele cresça. Então, toda a programação da semana do MEI está voltada para isso. Então, a gente tem marketing digital, a gente tem vendas, vendas para o governo, como participar de licitação, como é que ele pode negociar com outras empresas. E além do MAR, nós temos uma programação muito especial na parte digital, nós temos lives, live shopping, vai ter amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Tudo pensando dessa maneira como é que o MEI pode crescer. E uma coisa muito especial que a gente vai ter esse ano, nós vamos ter outras empresas, que já foram MEIs em algum momento e hoje são empresas de um porte maior. E eles vão estar contando essas histórias para os empreendedores lá, histórias que inspiram. Então, isso também vai ser muito bacana. Começou hoje, tem um momento muito bacana e a gente está aqui para isso. Olha, aqui atrás, Ana Paula, está começando a chegar o público que estava lá embaixo. Lá embaixo tem uma feira, no hall de entrada tem uma feira com vários negócios, expositores, inclusive pessoas que nem estão expondo nada, se quiserem passar por aqui, pegar informação, pode também. E esse momento é um momento muito bacana. Aqui eles vão ter contato com essas pessoas, empresários, histórias de sucesso, inclusive aqui no estado do Pará, que são referência, né? Exatamente. Então, a gente trouxe duas empresas e empresários que são referência no seu setor, que é justamente para descontar. Eles foram MEIs, eles começaram com o MEIs, tem uma história de sucesso muito bacana, de crescimento muito bacana. E eles vão dizer aqui para a gente como eles conseguiram crescer, qual foi o apoio do Sebrae, que o Sebrae conseguiu ajudar eles e qual foi esse caminho que é tão difícil desse empreendedor. E aí que eles vão dar uns atalhos, vamos dizer assim, para o pessoal. Perfeito. Muito obrigada, Péricles. Olha, de empreendedora para empreendedores, faz uma pausa aí no teu negócio, dá uma passada aqui no Centur, vai conhecer outros negócios, troca uma ideia, pergunta, anota tudo. Aproveita esse momento, o evento está aberto aí para vocês, para mim também que estou empreendendo. E é sempre muito bom ter uma empresa, uma instituição como o Sebrae, auxiliando nesse processo. Então, até dia 26, está aberto o convite para todo mundo. Tenho certeza que vocês vão sair daqui cheios de ideias para colocar em prática. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Que bom, maravilha. Falar de empreendedorismo também, de retorno financeiro para as pessoas que precisam, né? É sempre muito bom. Muito importante.